O que é isso? O que é isso? A mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Eu fugiu do quadro, eu te mando cheque lá de cá Esse é o safadão, esse é o garoto da VIP Hoje de sexta eu ia off na balada Eu fui forçado a sair de casa Meus amigos sabem que eu não nego ou tem bar Me dei um validade, Deus me livre, ela me achar Tudo aqui tentado, pó de peixe sem batom Mesmo sempre nova no escurinho Já tava no clima quase que me apaixonando Perna gelou no celular, tava vibrando Meu pior, a casa caiu A polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Eu fujo do quadro, eu te mando cheque lá de casa Olha, a polícia tá chegando A mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Eu fujo do quadro, eu te mando cheque lá de casa Se esconder ela não acha Aqui é o morro do pão de açúcar Vem pra cá que é forró eletrônico Vem pra cá galera